Tem 14 processos 48.500.4339.2009.17. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, S.A. Coelba, em face do Auto de Infração nº 79 de 2010, lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, que aplicou penalidades de multa e advertência em decorrência de não conformidades referentes à fiscalização técnica e comercial, realizada em 2009. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. No período de 27 de 7 a 7 de 8 de 2009, a S.A. realizou fiscalização na Coelba. De tal ação, foi emitida a termo de notificação 125 de 2009, que encaminhou o relatório de fiscalização. Em 27 de 10 de 2009, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 14 de 6 de 2010, a S.F.A. emitiu a I, com multa de mais de R$ 12,8 milhões, enquadrando as infrações nas alíneas A, B e C do inciso 2, no inciso 3 do artigo 3º, incisos 4 e 15 do artigo 4º, incisos 2, 3 e 4 do artigo 5º, incisos 1 e 14 do artigo 6º, incisos 4 e 16 do artigo 7º, todos da Resolução 63 de 2004. Em 7 de 7 de 2010, a Coelba apresentou recurso em que contestou diversas não conformidades e requeriu a desconstituição e arquivamento do AI, ou alternativamente, que sejam relevadas as penalidades, que sejam as multas substituídas por penalidade adivertente, ou ainda que as multas sejam recalculadas e reduzidas. Em 17 de 2 de 2011, após análise de pedido de reconsideração, a S.F.A. emitiu o despacho 676, que manteve na íntegra a decisão constante do AI. O processo foi a mim distribuído em 28 de 2 de 2011. Em 14 de 3, minha assessoria solicitou à Procuradoria Geral a emissão de parecer. Em 6 de 3 de 2011, a Procuradoria emitiu o parecer 352. Em 7 de 7, recebi representante da empresa em reunião, junto com um dos meus assessores. Em 18 de 7, minha assessoria solicitou a S.F.A. que se manifestasse acerca de ressalvas apontadas pela Procuradoria em seu parecer. Foi feito em 23 de 9 de 2011. A S.F.A. se manifestou pela nota técnica 88. Em 1 de 12 de 2001, a Coelba apresentou o memorial com os fundamentos que, segundo ela, demonstram que a conduta da despidora estava em conformidade com a regulamentação vigente. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Carvalho e, na sequência, Dr. Ana Carolina, ambos representantes da Coelba. Bom dia. Eu vou fazer uma rápida introdução. Essa fiscalização técnica e comercial de 2009, ela teve, como já relatado, uma tramitação dentro da agência. Houve a consulta à Procuradoria, que a Procuradoria deu provimento parcial ao pedido de recurso da Coelba e ainda recomendou o retorno do processo para a área de fiscalização, o que foi acatado pelo diretor-relator, mas não houve alteração com relação à proposta inicial na visão da fiscalização. De forma bastante sintética, eu só queria chamar a atenção de três pontos. É uma fiscalização grande, ela é técnica e comercial, foram os vários íntens. E está presente em diversos desses itens, esses três pontos que eu gostaria de chamar a atenção, de forma mais conceitual. A Ana Carolina vai fazer uma apresentação mais detalhada. O primeiro diz respeito a não aceitar, por parte da fiscalização, informações apresentadas pela Coelba, tanto durante a fiscalização, quanto após a fiscalização, durante a instrução do processo. Esse é um ponto de forte divergência nossa. A gente entende que deveria aceitar. Inclusive, foi, na época, houve um pedido de prorrogação para a entrega dessas informações. São informações entregues antes de iniciar a fiscalização. Esse pedido não foi aceito. Nós fizemos ajustes e complementos que não foram considerados. O segundo ponto, isso inclusive não vinha sendo e nem é a prática hoje observada em outras fiscalizações. O segundo ponto é a multa por descumprimento de determinação. Então, no TN, constam, em função de algumas não conformidades, determinações. Não são determinações de caso de urgência, de segurança, são do tipo devolução ao consumidor, recalcule a compensação ao consumidor. E foi entendido no AI como uma multa por descumprimento de determinação, não obstante ser objeto da nossa manifestação, discordando. Então, esse é outro ponto também que não adere. Inclusive, já houve decisões da diretoria, no sentido de que não caberia. A Ana vai apresentar. E o último, a dosimetria, de uma forma geral, que foi bastante desproporcional na nossa visão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu vou apresentar, conforme já mencionado pelo doutor Fabiano, diante da extensão do alto de infração, aqui as não conformidades e as determinações mais relevantes, e aquelas com relação às quais as penalidades foram bastante altas. A primeira delas, o primeiro conjunto de não conformidades, se refere ao ressarcimento de consumidores por danos em equipamentos elétricos e eletrônicos. As não conformidades 29, 30 e 31, elas se referem exatamente ao mesmo fato que foi alegado pela fiscalização, que seria a falta de documentação que comprovasse a inexistência do nexo causal. Até por um critério que a gente não conseguiu entender muito bem, a divisão que foi feita pela fiscalização, a N29, ela só se difere da 30 e da 31, porque ela foi reconhecida como parcialmente procedente pela concessionária. Já a N30, ela não tinha documentação que comprovava se a inexistência do nexo causal, mas a alegação da Coelbra era de que não teria havido a ocorrência, enquanto a N31, a alegação era de que a ocorrência não teria provocado o dano. Vejam que trata-se exatamente da mesma conduta e da mesma constatação da SFE que foi tipificada por meio de três não conformidades. Quando a Coelbra apresentou a documentação comprovando a inexistência do nexo causal, a superintendência de fiscalização simplesmente não considerou tais documentos e não motivou. houve, portanto, um vício de motivação na aceitação dos documentos e até para instruir a concessionária com relação a qual atitude tomar para comprovar e quais seriam os documentos, então, hábeis a provar essa falta de inexistência do nexo causal. Inclusive, o parecer da Procuradoria se manifestou nesse sentido e, inclusive, solicitou à SFE que reanalisasse essas não conformidades para que fossem sanadas as deficiências de motivação. Então, por essa razão, está mais do que comprovado que os vícios de motivação maculam essas não conformidades e a penalidade de multa de cada uma delas deve ser cancelada. E, adicionalmente, só ainda a título de argumentação, as provas apresentadas pela Coelbra, elas são mais do que suficientes para comprovar a inexistência dos danos causados aos equipamentos dos consumidores. Então, por mais dessa razão, a Coelbra entende que as penalidades devem ser canceladas. Não bastasse a imposição das penalidades por meio das não conformidades 29 e 31, a SFE ainda determinou, por meio das determinações D2 e D4, que a Coelbra reanalisasse os casos, encaminhasse à SFE o resultado da reanálise e ainda o comprovante de ressarcimento dos consumidores. Ou seja, ela mandou, sem analisar o mérito da obrigação, sem essa obrigação ter sido discutida ou ter sido decidida pela diretoria, que fosse feita a devolução para os consumidores de valores que sequer foram decididos se eram devidos ou não. E ainda aplicou uma penalidade de multa bastante relevante, no valor de R$ 2,7 milhões. O que a Coelbra ressalta aqui é que o máximo que a SFE poderia ter feito é, ao analisar as amostras e constatar uma ineficiência ou uma falta de documentação para comprovar a falta do nexo causal, que ela determinasse, então, a apresentação de novos documentos e dissesse quais documentos, então, seriam hábeis. Mais uma vez, a falta de motivação. Essa mesma hipótese foi, inclusive, analisada pela agência, num precedente da Ampla, em que foi decidido que não é razoável exigir cumprimento de determinação, antes mesmo que seja analisado o mérito sobre o objeto da obrigação. Esse é exatamente o caso mencionado aqui. Como é fácil para voltar? Desculpe. Só voltar um slide. Obrigada. As não conformidades 52 e 54 se referem à operação e manutenção das substações da Coelba. A Coelba apresentou documentos comprovando que os dados de carregamento e que as correntes nominal e efetiva estavam corretos, apresentou dados que constatavam a operação e a manutenção das estações de forma correta. Esses dados e essas informações não foram considerados pela fiscalização, o que vai de encontro à garantia constitucional da ampla defesa da Coelba, ou seja, ela apresentou documentos que não foram sequer analisados e nem considerados pela fiscalização. O parecer da Procuradoria, ainda nesse caso, ressalta que o enquadramento que foi feito com relação a essas não conformidades foi feito de forma errada, inclusive em afronta ao princípio do Nebizim-Idem, porque a fiscalização, ela aplica uma penalidade pela operação e uma pela manutenção das instalações de forma incorreta, quando, na verdade, o fato típico previsto aqui, ele se trata de um tipo misto alternativo, que só pode ser penalizado uma vez. Então, por essa razão, ainda que as não conformidades e as penalidades não sejam canceladas, o que a Coelba requer que seja, pelo menos, enquadrado de forma correta em obediência ao princípio do Nebizim-Idem. A não conformidade 62 se refere aos expurgos nas apurações de indicadores individuais. De acordo com a SF, esses expurgos teriam sido feitos de forma incorretas e os consumidores teriam que ter sido compensados. A fiscalização, ela refuta, sem motivação, mais uma vez, as alegações da Coelba e, mais uma vez, fere a garantia constitucional da ampla defesa. E, portanto, essa penalidade deve ser cancelada. Além disso, subsidiariamente, a multa aplicada em decorrência dessa penalidade é de R$ 541 mil, sendo que a compensação efetuada aos consumidores, elas totalizavam R$ 272. Então, aqui, o que se verifica é uma lesão e uma ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais se considerar o pequeno potencial ofensivo dessa infração. A D5 refere-se exatamente à não conformidade 62, anteriormente mencionada, por meio da qual a SF determina que a Coelba efetuasse o pagamento da compensação a todos os consumidores. Na manifestação do TN, a Coelba apresentou os documentos, uma planilha, indicando todas as comprovações e apresentando as comprovações das compensações que tinham sido feitas. Por meio de uma carta, a Coelba ainda apresentou todos os comprovantes bancários, todos os comprovantes de transferência. E esses documentos também não foram considerados pela fiscalização. Esse fato foi, inclusive, ressaltado, pelo parecer da Procuradoria, no sentido de que a fiscalização não poderia omitir um pronunciamento a respeito da documentação enviada pela Coelba para comprovar esse atendimento a D5, que seria um meio de prova idôneo e robusto. Então, por essa razão, a Coelba entende que a determinação D5 também deve ser cancelada. Finalmente, a não conformidade 66, a SFE alega que teria havido irregularidade na contabilização de interrupções ocorridas em fevereiro de 2007. E aqui é importante ressaltar que não é que se deixou de contabilizar nenhuma interrupção. Na verdade, eram 927 interrupções que foram registradas em fevereiro, dentre as quais 9 deveriam ter sido registradas em março e contabilizadas em março. Esse é um número muito expressivo de interrupções que foram contabilizadas erroneamente, razão porque, pelo princípio da insignificância, a Coelba requer o cancelamento dessa penalidade. E, subsidiariamente, o que nós notamos foi um cálculo errôneo com relação à dosimetria da penalidade. Na abrangência, a SFE considera os conjuntos nos quais foram constatadas essas interrupções, ela simplesmente considera três conjuntos em que houve interrupções contabilizadas erroneamente num universo de oito. Quando, na verdade, o cálculo correto para a dosimetria deveria ser o total de irregularidades no universo do total de ocorrências. Ou seja, nove irregularidades em 927 ocorrências. Por isso, por mais desse motivo, a Coelba entende que essa penalidade deve ser revista e diminuída. Enfim, o que a Coelba requer é que seja dado provimento ao recurso, determinando o cancelamento das penalidades, e, em caráter, subsidiar a conversão das penalidades de multa em advertência, quando cabível, e ainda subsidiariamente que sejam revistas as dosimetrias aplicáveis em função dos princípios e de todos os argumentos apresentados. Muito obrigada. Obrigado, Procuradoria. Na análise da Procuradoria, consta do parecer 352, de 2011. De fato, são inúmeras as não conformidades, de forma que vou reiterar as conclusões do parecer, destacando os pontos específicos. pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida no juízo de reconsideração, com exceção das não conformidades 28, 29 e 31 comerciais, e as determinações de 2, 4 e 5, ao ver da Procuradoria, de fato, algumas das razões trazidas pela recorrente, bem como provas por ela juntadas aos autos, não foram suficientemente analisadas pela área técnica, de forma que a Procuradoria, quanto a estes itens, solicitou uma reavaliação para saneamento de deficiências na motivação, o que, ao que parece, foi atendido pela nota técnica 88, 2011, da SFF. E ainda quanto ao enquadramento das condutas praticadas pela concessionária, opina a Procuradoria pelo enquadramento conjunto dos fatos apurados nas não conformidades 52, 53, 55 e 56, 54 e 59. Nesse sentido, reitero, portanto, o teor do parecer 352, de 2011, e opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Ao analisar o recurso e emitir juiz de reconsideração, a SFF manteve na íntegra a decisão constante do AI. As não conformidades N3 a N9, N12 e N13, N16, 19, 23, 27, 33, 36, 42, 51, da área comercial e 57, 61, área técnica, todas com penalidade e advertência, não foram objeto de contestação por parte da Coelho. Dessa forma, conforme recomendado pela Procuradoria, analisarei apenas as contestações da recorrente. Aí tem um quadro que mostra o resumo de cada uma das não conformidades, mas aquelas que interessam, objeto de questionamento ou de recomendação da Procuradoria, elas estão claras no transcorrer do voto, portanto, eu não preciso ler este quadro. Em seu recurso, a Coelho não negou em várias partes a existência da não conformidade constatada pela fiscalização, mas procurou contextualizá-las e informou medidas que foram, então, aplicadas para sanar as irregularidades, sem contar aquelas que, como foi feito na Assembleia de Ação Oral, a Coelho não concorda. A SFE, na análise do pedido de reconsideração e a Procuradoria, no parecer 352, se posicionaram no sentido de que eventuais medidas corretivas tomadas pela Coelho após a fiscalização não eliminam a responsabilidade da empresa pelas transgressões. Segundo a Procuradoria, as não conformidades comerciais 40, 41, 44, 46, 49, foram devidamente configuradas e a recorrente não apresentou qualquer alegação ao fato que amenizasse ou eliminasse sua responsabilidade. A Procuradoria também se manifestou no sentido de enquadramento em conjunto das penalidades decorrentes das não conformidades 52, 53, 55, 56, 54, 59, técnicas, e a reavaliação das motivações apontadas pela SFE para as não conformidades 29, 30 e 31 comerciais. Assim como as determinações D2, D4 e D5. Esses casos são discutidos adiante. Ou seja, daqui em diante eu passo a discutir os questionamentos da empresa e as sugestões da Procuradoria para esses diversos casos. Em relação à não conformidade 24, natureza comercial, a fiscalização apurou que em um conjunto de 29 processos de desvio de irregularidade, fraude, em dois deles correspondentes a 6,9%, os critérios de revisão do faturamento foram aplicados de forma incorreta. Coelho, por outro lado, contestou a aplicação da penalidade de multa por entender que as falhas foram pontuais em apenas dois casos e requeriu a conversão da multa em advertência. A Procuradoria ponderou que a SFE atendia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade opinando pela manutenção da penalidade. Em relação à não conformidade comercial 28, fiscalização observou que em um universo de 20 processos de ressarcimento de danos a equipamentos considerados procedentes, em quatro casos correspondentes a 20%, a data de ressarcimento ultrapassou aos 90 dias a contada data de solicitação. A Coelba alegou que o atraso ao ressarcimento se deu por demora dos consumidores em emprestar as informações solicitadas. Apesar de estar caracterizada, a Procuradoria solicitou que a SFR avaliasse a decisão, uma vez que a Coelba alegou que já havia, durante a fiscalização, feito o ressarcimento aos consumidores e cita ainda o artigo 7º da Resolução 360-2009 que determina que nos casos em que existam pendências de informações de responsabilidade do consumidor, os prazos para ressarcimento ficam suspensos até a completa instrução do processo. A SFR, pela nota técnica 88, alega que a Procuradoria utilizou nova regra para o caso, mas que os processos de ressarcimento do objeto da fiscalização foram os relativos ao ano 2008, antes da alteração da Resolução 61-2004. Portanto, para a SFR, o enquadramento utilizado está correto. De fato, a norma mencionada pela SFR é posterior ao fato elencado quando da fiscalização e a dosimetria aplicada que resultou em multa de pouco mais de R$ 33 mil, me parece adequada para a infração cometida. Em relação às não conformidades de natureza comercial 29, 30 e 31, tratada de forma conjunta pela qual eu venho esse recurso, a SFR entendeu que apenas as N29 e 31 merecem esse tratamento, dado que o fato gerador é o mesmo, qual seja o indeferimento de forma inadequada de pedido de ressarcimento. Já a não conformidade da N30 tem como causa o fato de a distribuidora alegar que não houve ocorrência, falhas no seu sistema elétrico na área e na data correspondente à reclamação. Porém, segundo a SFR, não consta nos processos documentos que comprovem o fato alegado, o que não exime a empresa de ressarcimento. A COEBA alega dupla penalidade pelo mesmo fato gerador. A Procuradoria ponderou que a recorrente tem razão quando alega que houve dupla penalização e recomendou que fosse retificado o enquadramento de modo que se faça em conjunto com o que concorda. A N29 trata de problemas em um subgrupo de um conjunto de 20 processos de ressarcimento de danos julgados procedentes e a N30 de problemas em 25 de 76 processos de ressarcimento de danos julgados improcedentes. A diferença é que um é procedente e o outro improcedente. A SFR analisou os casos como se fossem diferentes, mas a transgressão foi da mesma norma no caso do artigo 5º do inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 10 da resolução 61 de 2008. A SFR, por outro lado, enquadrou a infração no inciso 1 do artigo 6 da resolução 63 de 2004 que trata do descumprimento de disposições legais regulamentares e contratuais relativos ao nível de qualidade de fornecimento de energia. Na Prata, ao não comprovar que não houve as ocorrências, N30, a Coelho acabou por indeferir de forma inadequada, que foi a N29 e N31, o pedido de ressarcimento dos consumidores, seja eles julgados procedentes ou improcedentes. Logo, também acho que as infrações devem ter o mesmo enquadramento. Nessa situação, a multa para esse item passaria de quase 1 milhão e 400 para pouco mais de 699 milhão. Quanto às determinações D2 e D4, as mesmas são vinculadas à não conformidade N29 e N31, que tratam de casos apurados por meio das não conformidades citadas. No caso do ressarcimento aos consumidores por danos de equipamento, a Procuradoria informa que tais determinações poderiam ser alteradas diante da nova análise da não conformidade N29 e N31, uma vez que estavam sendo questionados pela Coelho, e portanto, não seria razoável obrigar a recorrente a cumpri-las antes da decisão final do recurso pela diretoria. Caso semelhante já foi analisado pela diretoria que concluiu pela não exigência de multa por determinação desse tipo, até que o processo fosse decidido em última instância. A CFE aplicou multa de 2 milhões e 796 e alguma coisa. Lá no final, vai ser dado um prazo para que a empresa cumpra a determinação. A não conformidade comercial N50 se refere à aplicação de tarifas menos vantajosas para 8 unidades consumidoras em um universo de 54 casos. A Coelho, em seu recurso, informou que já havia reclassificado os consumidores apontado no relatório de fiscalização e requereu a conversão da multa para advertência. A Procuradoria entendeu que a fiscalização agiu corretamente ao manter a penalidade, pois, ao contrário do que a alegra distribuidora, os fatos não são de pouca gravidade, uma vez que prejudicam diretamente ao consumidor se considerado o espaço amostral refletido para a população do Estado da Bahia. A não conformidade N52 de natureza técnica se refere ao fato de uma série de circuitos transformadores terem operado em regime de sobrecarga. A Coelho alegra em seu recurso que houve um equívoco na entrega das planilhas e que, posteriormente, encaminhou novas planilhas corrigidas à SFE que não foram consideradas. A Procuradoria descreveu que não merece acolhimento ao argumento recorrendo que se refere à nulidade do AI por ausência de violação da ampla defesa em seu sentido material. A documentação apresentada pela Coelho não poderia ser acatada, segundo a SFE, pois, se fosse assim, qualquer não conformidade poderia ser modificada em um segundo momento com manifestações com as devidas correções. Nesse contexto, a constatação em loco da sobrecarga dos equipamentos teria a presunção de veracidade até que se prove o contrário e não há nos autos essa contraprova segundo a SFE. Ademais, ainda segundo a SFE, as alegações da concessionária não são de que os transformadores não operavam em sobrecarga, mas sim de que tais fatos não trouxeram qualquer prejuízo ao fornecimento de energia elétrica. A não conformidade de N53 se refere a falhas na manutenção e conservação em subestações apontadas pela fiscalização quando há visita nas instalações. A distribuidora alegou que não foi apresentada pela SFE qualquer fato ou evento que confirmasse a ligação entre as anormalidades apontadas e eventuais ocorrências nas subestações fiscalizadas. Alega ainda que todas as anormalidades apontadas foram sanadas. Pela análise do parecer 352, a Procuradoria também refutou as alegações da Coelho a conta suposta em procedência da N53, mas argumentou que a N53 deve ter enquadramento conjunto com a N52. Em relação à opinião da Procuradoria de enquadramento conjunto da N52 e N53, acho que tem razão a Procuradoria. Embora operar e manter representem eventos que podem ser separados, os mesmos possuem o mesmo enquadramento legal, no caso, o inciso 14 do artigo 6 da resolução 63 de 2004 que transcribir, operar ou manter as instalações de forma inadequada. As infrações devem ser enquadradas de forma conjunta. Mas, o enquadramento conjunto deve ocorrer, mas mantido o valor da penalidade atribuída da N53 pelas seguintes razões. Para mim, a fiscalização deveria ter recebido as informações posteriores apresentadas pela Coelba, pois o processo administrativo deve ser exaustivo na busca da verdade. Se a primeira informação estava supostamente errada, que se aplicasse outra multa pela falta de cuidado no envio das informações ou que se atuasse na dosimetria. E, dois, não é plausível a explicação da SFE para justificar o atributo vantagem auferida. Segundo a SFE, operar com sobrecarga significa postegar investimento, o que é verdade, e que a redução dos custos de tais investimentos seria a vantagem auferida. Isso não é verdade. Postegar investimento pode colocar em risco o atendimento da carga, o que é verdade, mas isso significa redução ou não aumento de tarifas, que está longe de ser uma vantagem auferida. Por tudo isso, entendo que o valor da penalidade atribuída originalmente à N53 representa com mais precisão a inflação no caso operar ou manter as instalações de distribuição de forma inadequada. N55 e N56 essas duas não conformidades tratam de descumprimento de prazo para prestar aos consumidores ao consumidor informações relativas à realização de inspeção, que é a N55, e ao resultado da medição realizada, que é a N56. A COELBA alegou que estavam erradas as quantidades dos processos em desconformidade com a norma setorial. A Procuradoria novamente opinou pelo enquadramento em conjunto dos fatos, o que evitaria a incidência de dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, com o que concordo. As duas não conformidades, que é descumprimento do prazo de 48 horas, N55, e de 30 horas, N56, estão associadas a uma mesma conduta, infringindo o que dispõe o inciso 2 do artigo 5 da resolução 63 de 2004, por isso concordo com a Procuradoria. O quadro final mostra essas não conformidades modificadas, quanto era a multa antes, quanto passou a ser. As N54 e N59 tratam de falta de informações no processo formatizado e nos processos individuais de reclamação de nível de tensão, N54. Além disso, constatou-se a ausência de informações sobre as providências tomadas para a normalização do nível de tensão e a data de conclusão no caso de transgressão dos indicadores de DRP e ou DRC, que é N59. A Coelho entendeu, na ocasião dos seus recursos, que não havia necessidade de constar informações às informações que foram alegadas pela equipe de fiscalização, que se fundamentou no disposto no paráculo 1º do artigo 12 da resolução 501 de 2001. A Procuradoria informa que é verdade a concessionária alegar o desconhecimento das normas setoriais, porém, entende que as não conformidades poderiam ser reenquadradas em conjunto, o que evitaria também a incidência de dupla penalização pelo mesmo fato gerador. Mais uma vez, acho que tem razão a Procuradoria. Os fatos descritos pela SFE para a N59 infringem a mesma conduta da N54, devendo enquadramento ser no inciso 4 do artigo 5º da resolução 63 de 2004. A N62 trata de expurgos indevidos aplicados pela dispendora quando do cálculo dos indicadores de DECFEC. A dispendora alega a ocorrência de um equívoco de sua parte e que a documentação enviada posteriormente ao período de fiscalização comprovaria a regularidade da atuação da mesma. A Procuradoria entendeu que a fiscalização não cometeu qualquer vício de motivação e estaria correto o enquadramento e a dosimetria da penalidade. Quanto ao descumprimento da determinação D5, que determinou que a concessionária efetuasse pagamento a todos os consumidores atingidos pelas interrupções referentes às ocorrências relativas à N62, a Coelba alegou que já havia efetuado pagamento aos consumidores e apresentou planilha para comprovar. A Procuradoria solicitou que a SFE analisasse a documentação que foi encaminhada posteriormente, que estão nas folhas 937, 1051 do processo, que poderia construir prova robusta do cumprimento da determinação. Nas comprovações apresentadas pela Coelba no presente processo, das mais de 4 mil unidades consumidoras afetadas do conjunto GQE, somente foram apresentadas comprovações em três faturas e em duas delas apresentando deficiência no preenchimento das faturas que não permitem relacionar o evento da interrupção com a devolução ao consumidor. Esse último caso foi o que me deu mais trabalho. A sustentação oral também ficou clara a segurança da empresa contra esse ponto, mas nós não tivemos. Portanto, somente para o conjunto de GQE, faltou a Coelba comprovar a devolução de aproximadamente 3.997 unidades consumidoras. Logo, as comprovações de caminhada não podem ser consideradas provas robustas, ou seja, a D5 ainda não foi cumprida. Os expurgos foram indevidos e a discussão era se os ressarcimentos foram ou não efetuados, o que a empresa não comprovou. A empresa argumentou também que a multa é desproporcional, pouco mais de R$ 541 mil, tendo em vista que o montante ressarcido é de pouco mais de R$ 272. O problema é que esse valor é o ressarcido e a discussão é do valor que falta ressarcir a mais de R$ 3.900 consumidores. Na N63, a fiscalização constatou que foram contabilizadas ocorrência do mês de março de 2007 no mês de fevereiro. A COEBA sustenta que a contabilização do mês incorreto deveu-se a uma falha eventual verificada no processo de apuração. A Procuradoria não emitiu opinião sobre essa não conformidade. Para o caso acima, do universo de 927 interrupções registradas em fevereiro nos conjuntos locales fiscalizados, apenas nove deveriam ter sido contabilizadas em março. A SFE considerou o peso de 50% para o atributo gravidade como relevante. A SFE pondera que, nesse caso, dos oito conjuntos de consumidores verificados, em três os cômputos foram deslocados do mês real da interrupção, ou seja, em 37,50% do universo dos conjuntos verificados. Na prática, ao deslocar o cômputo dos indicadores de continuidade para meses amontante ou ajusante do mês real, a empresa diluiu o valor apurado dos indicadores de um dado mês nos meses adjacentes, distorcendo o valor dos indicadores de continuidade. É uma grave infração. Por isso, não sugeri qualquer modificação no valor da multa aplicada. aí tem um quadro que mostra numa coluna o valor inicial com as respectivas dosimetrias e os valores finais para todas as infrações que discutia antes. Caso específico, só um detalhe, a N52, a N53 de área técnica, a N53 era uma multa de mais de 1,5 milhão e a N52 era de 764 milhão. Eu optei por agrupar, mas mantendo a maior multa que eu achei que reflete com mais precisão a infração cometida. No final, a multa passa de mais de 12 milhões e 800 para mais de 8 milhões e 200, porque também foi considerada nula aquela determinação de cerca de 2 milhões que ainda deve ser, vai ser dado um prazo mais adiante para que ela seja cumprida. chama a atenção para a elevada quantidade de casos de infrações que não foram adequadamente enquadradas, o que acaba por levar à redução da multa originalmente aplicada. Acho que tudo é explicado pela natureza dos eventos e pela forma da fiscalização realizada, que foi muito ampla, com um conjunto de mais de 100 constatações, o que tornou mais complexa a tipificação e a análise do recurso por parte da própria SFE. Aqui eu destaquei só as não conformidades que correram recurso ou não, mas teve mais de 100. A diretoria já recomendou que essas fiscalizações já não sejam mais tal como aqui em discussão ou que, no caso de uma mesma fiscalização, que ela resulta em vários altos de infração. Nesse processo específico, em todos os casos, a redução da multa foi determinada pelas mudanças de enquadramento, pelas razões já explicadas no decorrer deste voto. Não fazer isso representaria o enfraquecimento da defesa da ANEL em outras instâncias, como a justiça, caminho que tem tomado a maioria dos processos de fiscalização que resultam em multa pecuniária. Dentro do exposto do que conta do processo 48.500-0043-39-2009-17, voto por conhecer e numérito da provimento parcial recurso interposto pela COELBA, no sentido de reduzir a penalidade de multa de R$ 12.843.777,00 para R$ 8.273.621,47,00, valor esse que deverá ser atualizado no estímulo da regulação vigente. 2. Cancelar as penalidades relacionadas à determinação em D2 e D4, mantendo as demais penalidades e advertências. 3. Estabelecer prazo de 60 dias para que a COELBA cumpra as determinações em D2 e D4, descrito no relatório de fiscalização. O não cumprimento desse prazo acarretará a aplicação da multa no valor do somatório das duas determinações. E 4. Determinar a SFA que verifica o cumprimento pela COELBA das determinações D2 e D4. É o voto. Em discussão? Então, Edivaldo, eu fiquei numa dúvida só em relação à determinação número 5, que como ela também é uma determinação daquela natureza que envolve devolução de recursos ou pagamento de valores aos consumidores, no entendimento que tem, não sei se aqui tem alguma razão para que seja diferente, ela também deveria ter sido cancelada tal qual foram as determinações D2 e D4. A única dúvida que fica em relação ao voto foi essa. Quem linha com os precedentes seria o caminho natural também, o cancelamento da determinação 5. Também posso explicar, é possível até que esse meu entendimento seja correto, porque no caso a contestação não era se a... Por exemplo, se o... Deveria ou não devolver. Deveria ou não devolver. Sabia-se que deveria devolver, o problema é que as comprovações que a empresa apresentou dizendo que tinha devolvido não foram suficientes. Essa é a razão. Mas eu confesso que quem dura também... É que eu entendi o seguinte, houve uma não conformidade 62 relativa aos expurgos. Como se considerou que a distribuidora fez expurgos indevidos, fez-se então a determinação número 5. E aí ela já cuidou de tentar cumprir a determinação e tentar comprovar. Então a discussão se travou em torno de saber se ela teria comprovado ou não. Mas de fato ela decorre de uma determinação de devolução por conta de valores expurgados indevidamente. Então a discussão se ela cumpriu ou não a determinação 5 ela perderia o objeto na linha dos nossos precedentes. Eu só fico em dúvida se essa eu estou com essa dúvida também, mas se houve um questionamento quanto a determinação ou se ela aceitou a determinação da devolução só que não conseguiu comprovar. Acho que é mais ou menos o que o Edivaldo colocou. Essa aqui é a minha dúvida. Com o que o Julião falou agora não tinha percebido talvez dê no mesmo. Porque continuou a empresa continuou questionando embora o questionamento seja diferente dizendo que tinha devolvido e o questionamento anterior era dizendo se deveria ou não devolver. eu acho que no fundo eu acho que esse questionamento é provavelmente dê no mesmo. Pelo que eu entendi ela questionou na conformidade 62 defendendo que teria feito o expurgo da forma devida. Então por consequência a determinação 5 cairia. Então é por isso que eu não consegui estou muito em dúvida eu vou lhe pedir talvez você vai me interacionar posso tentar ajudar a esclarecer esse ponto bem rapidamente? Esse caso ele é um pouco diferente do anterior mas assim tem presente a mesma natureza. A diferença é que uma parte da determinação nós concordamos inclusive já devolvemos aí fica a questão da comprovação. E outra parte nós não concordamos e por isso não a cumprimos que é justamente associado a esse conjunto de GQS se não me falo a memória. Então a questão exatamente é a mesma quer dizer havendo uma deliberação da ANEL no sentido de que não é necessária a compensação a empresa faria a questão mais é porque discute-se a aplicabilidade da devolução nesse conjunto que nós entendemos que não houve equívoco diferentemente dos outros que inclusive já foi feita a compensação do valor de R$260,00. Então você vai fazer o seguinte? Aí complicaria então só pegar mais uns pontos que eu gostaria que você olhasse uma questão a questão lá do R$52,00 R$53,00 eu acho até que como nós estamos com a R$63,00 vendo acho que isso aí já devia realmente separar porque realmente é bem diferente a questão do problema com a operação e com a manutenção mesmo o ideal é que esteja separado mas eu concordo com a Divaldo que assim já que está junto eu posso botar isso na dosimetria ou seja se teve o problema só de operação a penalidade é um pouco menor se houve nos dois a penalidade é maior ou só na manutenção enquanto não tem modificação mas o ideal é que realmente seja colocado em itens diferentes na R$63,00 mas eu acho que aí o valor que aí eu não sei se foi bem calculado ou se não foi mas o valor poderia realmente mesmo sendo num item só hoje na R$63 mas contemplar os dois aspectos que são bem divergentes eu ainda tenho uma dúvida então Edvaldo que você está aqui é no R$63 eu achei que tanto a área como como o relator também foram muito duras naquela penalidade lá que eu mesmo para a explicação que eu vi da empresa não sei que a área técnica mostra que não é bem isso aí eu achei que não era razoável realmente não mostra sempre um conjunto pequeno de consumidores afetado em cada conjunto mesmo aí a proporção foi feita em 6 não mas tem não lembro mais o número aí 5 conjuntos 3, 3, 5 quando na verdade cada um desses é muito pequeno então não sei se a dosimetria leva em conta tanto esse número afetado no universo de cada conjunto no total porque eu achei que foi muito rigorosa eu achei a multa muito pesada e se o número é aquilo ali mesmo se está bem representado isso ok eu vou retirar apesar de ter tomado o tema da discussão mas para mim foi produtivo eu vou retirar o processo de pauta para examinar especialmente esse último caso da N foi o objeto do questionamento do Dr. Juliano e a N e a 3 e a determinação N 6 e a N 6 e a N 6 Juliano também não não eu só mencionei a determinação número 5 número 5 que é uma consequência da N 6 aí eu vou examinar os dois caras meia doido e trago o processo para a pauta logo em seguida acho que é melhor assim mas de qualquer forma para mim foi bastante produtivo e demonstrativo nós vamos deixar que você deve ter te liberado do celeiro todo na próxima vez e focar só esses aí foi bom nesse caso mas foi bom eu vou deixar eu vou deixar